Olá, estou aqui no Minuto Publicidade para falar com vocês sobre o CAPT do artigo 1º do Provimento 205 de 2021 do Conselho Federal da OAB. Finalmente chega ao fim aquela discussão de se seria ou não possível a utilização de técnicas de marketing no universo da advocacia. O artigo 1º no seu CAPT diz que é permitida a utilização do marketing jurídico desde que exercido com conformidade aos preceitos éticos e respeitadas as limitações previstas pelo Estatuto da Advocacia, pelo Regulamento Geral, pelo Código de Ética e Disciplina e pelo próprio provimento. Então, atenção! Todo e qualquer ato que envolva marketing jurídico deve se atentar não somente às disposições do provimento, como também aos preceitos éticos, como a dignidade da profissão, a boa-fé, a honestidade e não podemos esquecer a vedação e a mercantilização da profissão.